Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu ando sumidinha aí por falta de tempo pessoal mas enfim, eu estou aqui, limpei 3 pimentões e você tem aquela mania de comprar pimentão e esquecer na gaveta e acaba jogando porque eles são bem imperecíveis? Então pessoal, vou dar uma dica aqui hoje de como conservar, você ter pimentões fresquinhos sem jogar no lixo, tá? Eu limpei eles aqui, agora eu vou abrir eles voltar a limpar eles e cortar pessoal, eu vou congelar em saquinhos que eu compro e a hora que eu quero o pimentão eu tenho ele já cortadinho, é bem mais prático e não tem estrago. Abri eles aqui, agora eu vou limpar eles e vou mostrar como que eu faço para congelar eles. Aqui pessoal, o pimentão limpo, agora eu vou cortar eles cortados, cortei tudo em tirinha assim, ó, agora eu vou cortar tudo em quadradinho para poder congelar cortados, agora congelar eles você compra esse saquinho aqui, cada saquinho é para até o máximo 2kg, são os menores cortados, e aí eu congelo nesse saquinho aqui que eu compro no supermercado. E aqui ficou os pimentões pessoal, eu dou um nozinho aqui bem frouxão aqui para ficar fácil, eu confesso a vocês que eu jogava muito pimentão no lixo, e fazendo assim eu tenho a hora que eu preciso e já está pronto, é só colocar. Gostaram da dica pessoal? Aí você leva no congelador e vai estar fresquinho os seus pimentões aí, tá? Espero que gostaram, se inscreve no meu canal que eles iam acertar com vocês, dá um joinha se gostaram, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí